Olá, ARMYs, tudo bem? Hoje irei falar sobre um assunto delicado que vem repercutindo recentemente nas mídias sociais, no qual envolve o integrante Jungkook como protagonista principal. Mas antes de iniciarmos o vídeo, gostaria de pedir um grande favor a vocês, que não pulem os anúncios que vão aparecer, pois isso ajuda bastante a gente. Peço carinhosamente que também deixem o seu like, comente e compartilhe com os seus amigos ARMYs. Muito obrigada e vamos ao vídeo. Todo esse envolvimento com o Jungkook aconteceu depois que o BTS deu uma entrevista, a qual estava sendo muito esperada pelos ARMYs. O programa foi apresentado por Xindong Yuup e Jangdo Yeon. Durante a exibição do programa, os ARMYs ficaram surpresos e se perguntando por que o Jungkook havia cobrido suas tatuagens. O programa, liderado pela KBS, que também foi ao ar no BeLive e Vicky, mostrou o Jungkook com a mão esquerda enfaixada. Ao contrário do que qualquer um poderia acreditar, ele não se machucou. Isso foi uma forma de esconder as tatuagens na mão dele. O fato de Jungkook ter coberto suas tatuagens para o programa afetou os ARMYs internacionais e causou muitas dúvidas entre os fãs. Para quem não sabe, na Coreia do Sul, eles ainda mantêm um estereótipo muito negativo em relação às pessoas que têm tatuagens, já que no passado isso estava relacionado a membros de clãs ou membros de clubes ruins. Até hoje, Jungkook e vários ídolos de K-Pop, que têm tatuagens, deve cobri-los com bandagens ou maquiagem ao aparecer em programas de música, notícias ou programas de entretenimento devido às políticas de mídia. O programa Let's BTS foi ao ar na KBS, que é uma estação de televisão pública. Este canal tem protocolos muito rígidos e é claro que os fãs não estão felizes com isso e em várias ocasiões exigiram que a política conservadora deles fosse alterada. Mas e aí ARMYs, o que acharam dessa política conservadora deles? Deixem aí nos comentários que eu vou amar saber a opinião de vocês. Um outro assunto que é um pouco antigo, mas que novamente voltou a circular nas redes sociais, foi envolvendo também o Jungkook, pois um portal coreano revelou que ele deixou a empresa do irmão após acusações de publicidade velada. O portal sul-coreano Beez Hankook reportou com exclusividade que Jungkook deixou a sua posição como diretor executivo. A marca de roupas foi fundida por Jeon Jung e Jung, irmão mais velho do Jungkook do BTS. A resignação dele do cargo vem após acusações de publicidade velada. O nome de Jungkook aparecia como diretor da marca La Modestie F, junto com outras três pessoas, Park, Kim e Eon. Este último acredita-se ser um funcionário da Hyde. A marca ganhou atenção rapidamente pelo fato de ser considerada a favorita do membro do BTS e ela foi vendida para a Monster Cube. Após a venda, lançaram a Graffiti on Mindy. O Instagram da nova coleção, focada em uma moda mais urbana, foi aberto em 1º de setembro e no mesmo dia, Jungkook já usou uma camiseta da marca em uma transmissão no Vlive. Poucos dias depois, uma nova foto com a mesma peça em outra cor foi postada no Twitter e o inverso do BTS. No site, a camiseta aparece com um preço de 119 mil Wons, que é cerca de 545 reais. A polêmica sobre publicidade velada foi levantada após ser apontado que Jungkook em nenhum momento mencionou que tinha ligação com a marca e muito menos que mantinha um cargo nela. O membro do BTS deixou sua posição desde 14 de setembro. O portal Beast Hankook entrou em contato com a Hybe para saber mais detalhes do ocorrido, mas não obteve resposta da gravadora. Mas o que é publicidade velada? Todos os dias é comum vermos famosos fazendo propaganda dos mais diversos produtos e serviços. Na Coreia, isso não é diferente. Ao ser usada por um idol famoso, uma marca pode fazer sucesso e tornar-se cobiçada pelo público do dia para a noite. Não é difícil, por exemplo, encontrar dezenas de perfis nas redes sociais que investigam as marcas dos figurinos usados pelos grupos de K-pop em suas apresentações, ensaios e até mesmo no aeroporto. Porém, tais práticas podem ser condenadas devido a uma forma de publicidade chamada publicidade velada. A publicidade velada é uma forma de divulgar um produto sem especificar que aquilo seja de fato uma propaganda. Pense na situação. Quando uma marca envia produtos para um influenciador conhecido e este produz conteúdos nas suas redes sociais, incentivando a compra de tais produtos se explicar que os mesmos foram dados de graça ou mediante pagamento, isto vira uma propaganda velada. No Brasil, as peças publicitárias são reguladas pelo CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E as publicidades veladas são punidas pelo órgão. Nos últimos anos, alguns casos chegaram até a mídia, como o envolvido da blogueira Gabriela Pugliese. Outras polêmicas com celebridades sul-coreanas ocorreu com Lee Hyun-joo, que também foi acusada de propaganda velada em seu Instagram pessoal. O ato foi denunciado pelo canal Gelbrook News no YouTube e se espalhou por diversos fóruns online. Hyun-joo postou uma mensagem em seu perfil para se explicar, dizendo o seguinte abre aspas Em 2020, o portal Despache revelou que diversos influenciadores, entre eles Kang Min-kyung, da dupla DaVit, e a youtuber Han-hyee Eun, estavam praticando publicidade velada em seus canais. Em 30 de abril, Kang Min-kyung postou um vlog mostrando uma bolsa que supostamente havia escolhido para usar naquele dia. O problema é que a cantora recebeu 15 milhões de wons, que é mais de 68 mil reais, para mostrar a bolsa nas redes sociais e não mencionou este fato para os seus seguidores. Já Han-hyee Eun fez um vídeo elogiando um par de sapatos. A youtuber disse que valoriza muito tal peça porque anda bastante e passa muito tempo em pé. Ela ainda afirmou que foi difícil conseguir a peça e que precisou desembolsar uma grande quantia para adquiri-la. Han apenas esqueceu de citar os 30 milhões de wons, que é mais de 135 mil dólares, que recebeu da marca de sapatos para tecer tais elogios. Após o escândalo, o órgão sul-coreano, que defende os direitos dos consumidores, implementou uma série de normas para evitar publicidade velada nas redes sociais. Quem for pego infringindo alguma das regras poderá ser punido com multas e até mesmo prisão. Então pessoal, esse assunto de publicidade velada é um tanto delicado e os ídolos precisam ter mais cuidado quanto a isso. Mas enfim, ARMS, o vídeo foi esse. Espero muito mesmo que tenham gostado. E se gostou, deixe o seu like, comente e compartilhe com seus amigos ARMS. Então, até o próximo vídeo.